No vídeo de hoje, eu fui atrás do Raikin, então acompanhem aí. Gente, só pra avisar que eu não vou pegar uma fruta que vocês escolherem, tá? Porque eu vou viajar, então eu tô gravando vários vídeos antes mesmo do outro vídeo sair. Então, deixa quieta a questão de vocês escolherem a fruta. Porque, na verdade, eu não vou conseguir nem ver os comentários, porque quando o vídeo sair, os outros vídeos vão estar gravados. Então, desculpa por isso, tá, gente? Só pra avisar mesmo. Mas aqui agora, nesse começo do vídeo, a gente vai... Eu vou fazer um speedrun pra abrir vários baús até conseguir achar uma Lugia, porque é o meu objetivo aqui, conseguir uma Lugia. É o objetivo maior que eu estou tendo agora, então vamos lá. Eu vou pegar vários baús e abrir a maioria deles. Como vocês podem ver, além de ir atrás dos baús, eu fui atrás também de matar algumas pessoas, porque afinal a gente também vai precisar do Belly para abrir os baús. E depois de muito tempo o Pandey pegando várias Bellys, eu consegui aqui pegar algumas chaves pra abrir alguns baús. Então, vamos ver se eu realmente consegui pegar a Lugia. Enfim, como vocês podem ver, eu não peguei nenhuma fruta Lugia. Mas tem essa daqui que é interessante, tá? Sorosoronomi. Vamos comer ela, porque afinal eu cansei um pouco. Eu cansei um pouco de ficar indo atrás de frutas Lugia. Vamos comer ela aqui e vamos analisar o poderzinho dela, né? Porque tava ali que ela é lendário, então pouca coisa ela não deve ser. Life or Treat, gente? Alô, boa tarde. Life or Treat? Não entendi. Gente, seguinte. Eu não entendi nothing dessa fruta, se tá pra falar a verdade. Só tem uns marinheiros aqui muito bravos que estão indo atrás de mim, entendeu? Eles estão realmente muito bravos assim. Mas eu não entendi nothing dessa fruta. Eu pensei que elas iam ser muito boas, boas, boas. Mas tá só aqui escrito Life or Treat. Meu Deus, isso aqui é um... Acho que era só eu ficar perto da galera. Acho que era isso. Eu acho. Que aí eu batava os outros. Pelo poderzinho. Porque, se eu não me engano, esse aqui é o de alma, certo? E isso aqui são almas, não são? Almas simples. Eu regenero a vida. Então é só eu chegar... E preço o cavalo. Calma. Eu tava botando muito a fé que a gente ia conseguir um poderzão muito louco. Sinceramente, acho que eu estou um pouco triste, tá? Porque eu não sei se funciona com pessoas que são, tipo, NPCs que são mais fortes. Se funcionasse e matasse logo dando hit kill, nossa, ia ser muito louco. Então, tem um aqui, inclusive, um NPC, aquele do girafinha. Então eu vou botar isso aqui. É, definitivamente não funciona nele. Acho que em NPCs mais fortes, mais fortes no caso, eu não vou conseguir. Eu realmente não vou conseguir usar. Porque se eu aplicar aqui... Ai, que droga! Eu começo a fruta achando, pô, mano, vai ser louco, que não sei o quê. E bababá, mas aparentemente... É, eu não vou nem conseguir matar os NPCs mais fortes. Então temos aí um problema, tá? Temos um grande problema. Mas, assim, como a gente aumentou, querendo ou não, o nosso poder... Porque agora estamos no nível 30 e estamos com 57 de XP, isso. A gente pode tentar matar alguém. Só que, assim, matar alguém, tipo, um pouco mais fraco que o Dodô. Porque eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir matar o Dodô. Então, eu acho que eu vou atrás de algum cartaz de alguém mais fraquinho e tal. Tipo, o Luffy, classicozinho, basicozinho. Eu acho que se a gente matar ele, vai ser muito... Acho que é muito mais fácil matar ele do que o Dodô, até. Porque acho que ele é mais fraco. Então, vamos ver se a gente acha um cartazinho dele aqui. E é isso. Na verdade, até mesmo o Rayleigh. E acho que o Rayleigh a gente... É, acho que o Rayleigh a gente consegue derrotar. Só que aí tem o porém. Então, né, Rayleigh. A gente não vai conseguir pegar um treino depois, né, e tal. Mas... Tudo bem que a gente vai precisar fazer o hack de primeiro de qualquer forma. Então, vamos aqui já matar o Rayleigh. E é isso. Vamos tentar aqui. Na força do ódio mesmo, entendeu? Qualquer coisa a gente distancia, come uma alminha. Porque até que é bom, assim, né? Tipo, a gente pega umas alminhas, sabe? Então, a gente pode curar a nossa vida com as alminhas. E isso é bom demais. Caramba! Não, nem pra comprar coisa dele! Deixa eu comer alminha, come alminha, pelo amor de Deus! O único ruim é que as alminhas a gente tem que esperar um pouco pra comer. Esse é o único ruim. Então, vamos comer uma carninha aqui, que ajuda já também. Vamos pegar mais uma alminha. Mas a alma... Nossa, a alma aumenta muito mais. Tipo, bem mais do que a carne. Mas, enquanto isso, vamos dar uns dribles nele por aqui. Na verdade, eu acho que eu deveria ter pego alguns bloquinhos. Aí sim, chamar ele pra treta. Provavelmente. Então, eu vou tentar aqui, de recanto aqui. Se a gente correr um pouquinho, a gente consegue. Só que eu tô me curando aqui um pouco, né? Pra gente conseguir, tá? Correr um pouquinho dele. Do homem. Porque tá difícil aqui, viu? Tá difícil. É bem difícil. Tá, um já puxou briga com ele. Às vezes, ele pode até me esquecer com isso. Se ele não me esquecer... É, ele não me esqueceu. Mas, um cara puxou briga com ele. É que ele não bateu no marinheiro. Se ele tivesse batido, nossa, estaria a legião pra cima dele. Mas, ó, ele tá ali. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, foram pra cima dele. Eu vou aqui. O ruim é que se matarem ele, eu me ferro. Porque aí, eles pegam o negócio. Mas, eu acredito que o Rayleigh é bem mais forte que isso. Então, meu Deus. Olha o tanto de gente que tem... Meu Deus, gente. Calma aí. Calma lá, entendeu? O ruim é que esses marinheiros, eles vão ficar no meu caminho. Então, talvez, o Rayleigh vai ser difícil para mim. E eu coloquei os bloquinhos no pior lugar possível. Mas, vamos tentar aqui agredir o Rayleigh junto. Porque eu acho que o Rayleigh, ele consegue solar todos esses marinheiros aqui. Só que o ruim é que se os marinheiros matarem o Rayleigh, eu me ferrei. Porque se isso acontecer, eles vão pegar os itens que o Rayleigh dropar. Porque eles fazem isso, né? Eles realmente pegam os itens e tal. Só que aí, isso não foi grande de um problema. Calma. Opa, Rayleigh. Tudo bom? Ó, ele já... O Rayleigh já matou bastantinho até aqui. Ai, os caras estão me matando também. Não, calma, gente. Não, não. Não é no Rayleigh. É no Rayleigh. Rayleigh, bate neles aí na moral para eles irem para tu. Tá, os marinheiros diminuíram bastante a vida do Rayleigh. Então, agora é minha vez, tá, Rayleigh? Não querendo me gabar, mas eu não sou um marinheiro qualquer um, não, viu? Nem sou marinheiro, para falar a verdade. Então, ó, vamos aqui. A gente já... Como... Graças a Deus, os marinheiros diminuíram bastante a vida do Rayleigh. Então, a gente tá conseguindo acertar... Uai, que calma que ele acertou nós. Mas, a gente tá conseguindo, tá até querendo tudo certo aqui, viu? Continuar assim, a gente consegue rapidinho matar o Rayleigh. Ali, ó, tá vendo? Ele não tá chegando muito perto de nós. Então, tá funcionando aqui o esquema. O problema é esse xizão aí que ele lança. Esse é o único problema. Tá, tá quase. Rayleigh, pelo amor de Deus, Rayleigh, morre! Yes! Conseguiu matar aqui o Rayleigh. Conseguimos. Deixa eu ver quantos fragmentos de hack a gente tem. Dois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, se a gente ficar nessa de talvez trazer os marinheiros pra matar o Rayleigh, talvez a gente consiga farmar bastante, viu? Então, bora lá achar mais Raylezinhos ou até mesmo Lufinhos, né? Tá, conseguimos tudo aqui pra fazer o Haki. Então, vamos lá. Fizemos agora. A questão vai ser o seguinte. A gente não pode usar agora o Haki porque a gente vai precisar do treino. Ah, a gente vai ir pro treino agora. Só que a gente tem que matar o Lufinho. Então, vamos ter um trabalhinho aí. Olha o que achamos aqui. O cartazinho do Luf. E a gente vai pra branco aqui também. Mas eu tava querendo pegar algumas alminhas. Que inclusive peguei seis aqui até agora. Mas eu vou pegar mais. Porque ela regenera a nossa vida. Então, é muito bom, entendeu? É muito bom. Ela, tipo, junto com a carne vai ser muito bom. Eu vou até deixar uma aqui do lado da outra. E é isso. Eu vou colocar aqui o Luf e eu espero que dê tudo certo. 3, 2, 1. Colocamos aqui o Lufinho. Só que agora... É, é, é. É agora, entendeu? A gente tem que tentar conseguir dar uma ludibriada nele, entendeu? E eu sei... Nossa, aí seria muito bom a gente fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo com o Rayleigh. Que era o quê? A gente conseguir que ele bata nos marinheiros. Marinheiros. E os marinheiros se revoltarem contra ele. Então, eu vou ficar até aqui atrás, assim, desse marinheiro aqui. Se eu conseguisse, seria muito bom. Se ele usar o pistol agora... Não, o pistol. Eu esqueci qual que é. Yes! Ele usou. Só que eu não sei se ele... Nenhum marinheiro ligou. Tá. Muito obrigada, viu, marinheiros? Vocês ajudarem o Luf. Então, eu vou conseguir tentar aqui fazer dessa estratégia. De tentar pegar os piratas e eu já... Os piratas vão dele acertar os marinheiros e eu já volto. Aí! Fiz ele acertar um dos marinheiros. E agora tá todo mundo indo pra cima dele. Enquanto isso, eu vou aqui recuperando a minha vidinha. Então, vai ser meio que essa a estratégia. Esse vai ser o bom. Tá. Ele já tá com pouca vida, na verdade. Ele vai falar com bastante vida. E já morreu! Conseguimos o chapéu dele? Nossa, logo dois! Mas conseguimos. Então, gente. Tentem realmente fazer. Se vocês forem jogar, tentem tacar eles nos marinheiros. Porque além de você fazer um farm gigantesco de marinheiro, você consegue recuperar a sua vida. E aí, tu pega um monte de belly. Inclusive, um monte de coisa. Porque os marinheiros me ajudaram bastante a tirar bastante a vida dele, entende? Então, foi bem facilzinho fazer isso. Com os marinheiros, como tem um monte de marinheiros, acho que tem mais do que antigamente. Tipo, agora tem muito mais marinheiros. Tipo, uns 25 só em um lugar. Então, façam isso, entendeu? Façam isso que dá bom. Agora, a gente vai ter que ir atrás do Rayleigh pra fazer uma troca com ele. A gente vai ter que aprender. E aí, a gente vai ter que derrotar o Rayleigh. E eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou pegar, fazer com que ele bate nos marinheiros. Porque os marinheiros estão dando uma força, tá? E naquele mesmo lugar que a gente tava, eu encontrei aqui o Rayleigh. E o Oi, Rayleigh. E aí, a gente já consegue fazer o quê? O treino de haki. Só que, eu acho que para o Rayleigh, agora no treino de haki, eu acho que eu vou fazer uns 3 blocos de altura mesmo. Eu vou tentar fazer essa tática. Porque eu acho que aí vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Aí, agora, a gente entrega no amor de Deus, entendeu? Vem aqui, Rayleigh, vem aqui. Chega perto aqui, moço. Chega perto, chega perto. É, agora aqui, o Rayleigh, pra matar o Rayleigh vai ser bem mais fácil. É só fazer aqui, ó. E eu tava apertando ainda, eu tava batendo nele sem querer com o Life War 3. Agora que eu percebei, mas tudo bem. Mas a gente vai aqui fazendo assim, que provavelmente a gente consegue matar ele alguma hora. Tudo bem que ele tá 80 de dano nele, mas tá bom. A gente, uma hora, a gente consegue. Eu desci aqui, que o Rayleigh já tava com pouca vida. Então, eu desci e falei, vamos, então, se enfrentar aqui. Mas estamos aqui. Falta pouquinho. Olha o tanto de vida que ele tá. Nossa, mas eu também não dou nada de dano nele. Aí, conseguimos. Agora, afinalmente, acho que a gente vai conseguir usar o haki. Só que tá de noite. Vamos ir lá dormir, né? Porque é bom. Porque... Pra ficar de dia, pra gente vir direitinho. Porque senão fica muito escuro pra vocês. Tá, chegamos aqui. Agora eu vou dormirzinho, né? Porque é pra ficar de dia. Então, bora lá. Aí, conseguimos. Agora que eu percebi que eu tô comendo, mas tá bugado. Ah, é, tá bugado. Mas não tá. Mas temos aqui agora, acredito eu, que podemos usar o haki. E agora estamos de haki, ok? Agora a gente tá muito mais forte, ok, gente? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo episódio.